A pessoal do parque vai começar a quadrilha Então vamos se ajuntar, vem todo mundo pra cá Que o bicho vai pegar E vamos que vamos O caminho é pra Rialto e vamos desse jeito Preguiça pra um lado, capivara pro outro Capivara de braços dados com as cutias Miquinhos comportados Que lá vem o noivo e a noiva Seu preguiço bolado E a dona lei de preguiça Lá vem o padre pato Que a festa vai começar E vamos que vamos Vou marcar o passo capivara Capivara cumprimenta os micos E vamos pra Rialto Olha o trem Capivara dando a volta na preguiça Olha o túnel da Bista Alegre A ponte quebrou E a mentira Foi lá atrás Foi no passado Vamos passar na barraquinha da pai pra comer uma pizza Olha a chuva Vamos que vamos É hora de dar tchau Vamos pra casa Alô quadrilha Alô capivara Alô preguiça Alô cutia É hora de dar tchau Os bichinhos dando tchau É o É a quadrilha do parque Vamos que vamos Siga a preguiça BM É a quadrilha do parque Então Tchau, tchau.